Fala. Qual o maior carniceiro que você enfrentou? Júnior Baiano. O Júnior... O Júnior Baiano me pegou uma vez na Vila Belmiro, numa voadora que ele veio aqui, assim, ó. Acabando o jogo. Os caras assim, ó. A gente prende a bola, né? Chovendo na Vila Belmiro. Eu dando tapa assim na ponta esquerda, só olhando o Júnior. Dei um, dei dois. Quando eu vi que ele... Falei, agora ele vai vir aqui babando, vou dar um tapa lá na linha de fundo. Quando eu pensei, ele já tava químico, assim. Nós fomos corregando a grama assim, batendo tal, lá que eu apaguei, cara. Fui acordar um minuto depois com o Éter, com o médico. Deu todo lascado. Meu irmão... Você jogou com ele na seleção? Seleção, mas... Nessa Copa Ouro, ele dá uma porrada do nada no jamaicano. Cara, ele era... Tem hora que fala assim, ó. Desligou ele, aí ele dava um apagão, ele queria briga. Jogava muita bola. Mas o maior marginal que eu conheci no futebol. Deus no livre. Júnior Baiano, se não fosse jogador, misericórdia.